Hoje te respondo como a Fórmula 1 faz dinheiro. Sabemos que 2019 e 2020 a Fórmula 1 sofreu com grandes golpes financeiros, mas de 2021 pra cá, mudou? Ainda está fazendo pouco dinheiro e precisa pagar menos as equipes e consequentemente menos as estrelas que fazem o show acontecer? Ou é realmente o contrário? Está jorrando dinheiro e inclusive duplicou a receita? Em contrapartida, recentemente algumas notícias e entrevistas polêmicas de certa maneira, de dois pilotos em particular, me chamaram a atenção. Sebastian Vettel e Max Verstappen soltaram o verbo pra cima da Fórmula 1 e seus organizadores, FIA, Liberty Media e FOM, pra quem servir a carapuça. Tanto o holandês quanto o alemão opinaram sobre o suposto teto salarial pra eles, os pilotos. Vettel primeiro mandou essa, abre aspas, não é uma coincidência engraçada que é a primeira vez que as equipes podem realmente ganhar dinheiro com corridas na Fórmula 1 e aparece algo como o teto salarial dos pilotos. Apenas pensando, isso não é engraçado? Fecha aspas. O holandês Casca Grossa também soltou o verbo, mas do meu lado está completamente errado, porque acho que no momento a Fórmula 1 está se tornando cada vez mais popular. Todo mundo está ganhando cada vez mais dinheiro, incluindo as equipes, a FOM, está todo mundo se beneficiando. Então por que os pilotos com seus direitos de imagem e tudo mais deveriam ser limitados? São os pilotos que realmente trazem o show e colocam suas vidas em risco, porque nós o fazemos eventualmente. Então pra mim, está completamente errado. Fecha aspas aí. Afinal, a Fórmula 1 está metendo o famoso louco então pra cima dos pilotos? Que o dinheiro move o mundo e move a Fórmula 1 a gente já sabe, não é nada diferente. O esporte antes de tudo é um negócio, você gostando ou não. Pra entender esses bastidores, vamos entender as fontes de renda da Fórmula 1. Já vamos começar com a maior receita da Fórmula 1, os direitos de imagem, a venda dela pra TV. E sua maior cliente é a Sky Sports, que paga milhões de dólares anualmente para ser representante exclusiva do esporte em muitos países. Rumores dizem que entre 2019 até 2024, ela pagou cerca de um bilhão de pounds pra Fórmula 1 para exclusividade no Reino Unido. Além dela, muitas outras empresas de comunicação, como a nossa saudosa Band, paga por esses direitos e paga caro. E é por isso que tem propaganda ali, às vezes dentro da transmissão, de um jeito bem estúpido que te faz ficar irritado. Mas é pra recuperar o alto gasto, né? Com mais de 430 milhões de fãs ao redor do globo, o número esse que vem aumentando cada vez mais, a Fórmula 1 usa muito desse dinheiro pra manter o show rodando. De logística a pagamento de equipes e etc. Mas segundo o meio que ela tem de ganhar dinheiro, são as taxas pra sediar uma corrida. Pra quem achava que a Fórmula 1 paga pra esses circuitos e recupera a grana, lucrando ou tomando prejuízo, na venda de ingressos e merchandising, você pensou errado. Na verdade é tudo ao contrário. Bom, de Arábia Saudita, passando por Azerbaijão e circuitos clássicos como Áustria e até mesmo Silverstone, todos abrem os cofres pra hospedar do final de semana de corrida em seus territórios. Pra trazer nomes como Lewis, Vettel, Max Verstappen para os seus países, eles precisam ter a moeda. Pagando a bagatela de 24 milhões de pounds e ter o privilégio de ter uma corrida da Fórmula 1, é de inteira responsabilidade dos organizadores, seja ele privado ou público, já que o governo está por trás de alguns eventos ao redor do globo. E isso ajuda a dar aquela aliviada, tanto que alguns circuitos respiram por aparelhos, pois o governo não ajuda. Bom, fazer dinheiro com o evento, ou seja, toda a venda de ingressos e bonés, roupas e etc, é com quem cedia a Fórmula 1, com o país ou o organizador privado. Que fique claro. Em resumo, a Fórmula 1 só leva o circo pra cidade, que paga e que pague adiantado, inclusive. E é por isso que os ingressos andam cada vez mais caros e por aí vai. Mas a briga aí por sediar corridas está bem acirrada. Até Madrid quer passar a perna em Barcelona pra Thau e receber uma corrida de Fórmula 1. Outra jogada de mestre da Fórmula 1 são os patrocínios dentro dos circuitos. Ultimamente você deve estar enjoado de ver a Aramco aí, pra todo canto em diversas pistas a posto. Mas tem DHL, Heineken, Rolex e a mais recente aí, empresas de criptomoedas. Aqui um aspas. Já teve outras bem suspeitas que patrocinou a Fórmula 1. Algumas empresas danadinhas. Inclusive tem vídeo desses picaretas aqui no canal. O link tá no final. Enfim, esses acordos envolvem estampar suas logos nas paredes, no pódio, nas roupas dos pilotos e em cartazes dentro e fora do circuito. Propriamente falando. Custa muito dinheiro pra isso. Um valor que a Fórmula 1 adora receber. Recentemente foi noticiado que a empresa de cerveja Heineken pagou por um acordo no valor de 337 milhões de dólares pra se tornar a cerveja do campeonato oficial. E sim, só dá eles nos eventos. Ou se você levar o seu cooler aí pra dentro do circuito com a tua marca favorita. Do contrário, você vai ter que beber Heineken. E é banner pra todo canto. Ah, e tem mais uma. Desde muito tempo uma marca aí, famosinha e barata. Contém muita ironia. Chamada Rolex, patrocina a Fórmula 1 e é praticamente a oficial em 99% dos circuitos. Sim, 99%. Só um circuito que ele perde espaço. Adivinha onde? Te dou uma dica. Faz tempo que não tem ultrapassagens por lá e eu, esse que vos fala, esteve por lá tomando chuva e contando como assistir uma corrida no Principado de Mônaco. Já viu esse vídeo? Tá vacilando, hein? Vou deixar aqui pra você. Mas enfim, a Rolex também pagou essa mesma quantia pra ser o relógio oficial e ter aquele monumento apontando os horários em todo o circuito. E tá curioso sobre o Mônaco? Lá eles têm um acordo separado sobre patrocinadores, mas quem estampa a sua cara lá é a Tag Hauer. Matou a curiosidade? Bom, são essas aí as fontes da Fórmula 1 que rende bilhões e inclusive usam essa grana pra pagar as equipes pela participação e etc. Mas isso é história pra outro vídeo. A Liberty Media deixou claro que o retorno dos fãs foi o principal fator a impulsionar em 2021 e vencendo em 2022. E o F1 na mochila mostra de perto conforme você viu nesses takes durante o vídeo. Você tá vacilando demais em não ver esses vídeos completos. Já passamos por 8 corridas de 11 mostrando bastidores, perrengues e tudo mais. E se está enjoado de noticiazinhas e fake news, bom, então esse vídeo é pra você que tem um gosto refinado. Fica aí que em 5 segundos está começando a nossa aventura em um desses circuitos. E se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olhe essa aula grátis da Elementar Academy. O link está na descrição. Te vejo lá.